Glória a Deus Glória a Deus Militado Escolar Municipal Marinho, Causário de Fátima Mizeira de Alto Kerk Gloramos ao Senhor Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e abençoador Obrigado por mais esta realização, por esta escola entregue à comunidade do bairro São Francisco Obrigado porque este é um dos pilares à educação de construção de cidadãos abençoados